E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos fazer assim? Sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavinho. Meu irmão maltrata, solta passar visão, o Tavinho morre de catarata. Era só duas rimas, mas você pegou a oito. Se apressou, então também vão fazer oito. Aê rapaziada, ouve algum engano? O Tavinho tá com 16 anos há quatro anos. Aê, 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 a gente tem 16 anos há quatro anos, essa bifine, faz uma melodia, estoura o uí, já tá com uma hamburguesa. Aê, fucão, você não tem a rima, é catarata, se aportou na catarata da cima. É a melody, mas não tem melodia, amigo, na moral, seu falsete tá em dia. Aê, pelo amor de Deus, irmão, se você é a melody, então vai lá pro Faustão. Aí não, mano, vem, eu faço aqui o fim, eu te ganho com o faxete. Aê, você não ganha essa parada, só não faz sentido a sua rima é mais piada. Aê, rapaziada, esse modo é o lacaio, algum pirata vem buscar o papagaio. Vai ficar com a sua, que morre na rua. Aí, 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 aí. Aí, cê falou a série de papagaio, aí, papagaio é você, porque cê fala o papadalho. Aí não, mano, aqui eu chego e cê curtua, eu faço um pauzete, mas tem que eu posso dar uma coisa. Calma, mano, você tá querendo arrancar grito Se eu falar tudo o que eu faço é um texto escrito Aí, se eu não entende, eu já passei sufoco Se hoje eu falo muito, eu ai porque eu já fiz um pouco Nossa, eu não tenho que experimentar Tem que trocar ideia, meu parceiro Estudar sobre sua coisa não é coisa de nerd Se você não estuda, cheira aqui e fala merda E é nesse movimento que a cultura já se perde Eu entendo você, eu entendo você Não tô te criticando, mano, eu entendo você A diferença entre mim e você É que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer E o que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor Olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás Opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha Você sabe, mano, um dia eu te amasse em cada linha E a opinião é sua, eu também já escutei um montão E a minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não indiquei a sua E como você deu aqui em cima E titicou a minha Esse é o Johnny Quando o argumenta ele aperta Não entende que ele é só um jovem que vai morrer Foi uma repaseada, não tive tempo de escutar Infelizmente a minha escola foi à rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente! 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 Go! 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 Eu mato esse branco no trio É, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro X1, Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim, Dudu, você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Mas o verso montro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar um seu cu Eu entrei vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo E não tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Chegamos no momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo rejavu Daquela ver no espírito santo Que eu spunk em você junto com o Dudu Para de falar de passado, mano Cê sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só, mano Cê sabe nada, meu mano Agora eu falo pra você Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima? Esse mano no final vai tomar um pau Cê tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto o ferro litoral Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jaya Eu vou partir lá pra baixada satista Eu já termino esse mano Agora, meu mano Cê sabe ligado Você não tá no litoral Termina a queia dourado Mano, eu acabo contigo, meu mano Agora eu falo por favor Ele quer falar de praia Jaya lá de Salvador Nossa, que foda 3, 2, 1 Rima Cê sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você é pra debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro 2, 2, 3, 2, 1 Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é capoeira Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do mortal Que incrível, hein, mano Caralho Esse moleque é doido Freestyle 3, 2, 1 Rima Eu não sei por que voltou Da aposentadoria Quem não ganha na rima Pela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Coreografia Esse mano é lock Te mato agora Que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de hip hop Ai preto Ganhei no Tik Tok Barulho, cadê o barulho? Você falou de matar ou morrer Você já entrou no pior Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente Eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando Você tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entregar o que eu tenho não é uma opção Posso falar Como é que vai ficar Eu não posso me perder Tudo eu nasci pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasci pra morrer Sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar Até acontecer Isso é você que tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá isso é você que vai ficar irmão Não tem pra onde você correr É porque não é somente Eu vou fazer confusão Pra você absorver Porque eu tô me cevando De uma copa Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Tô tomando lá na lata Vou fazer esse jeitão Você tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Tô fora de fogo comigo agora Mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha? Truma, o medo, o trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Tô metado Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim Quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você O que é isso? Eu faço, mano Isso que é LAP Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Não perde tempo, 18 Fazendo isso aqui Não tem sentido Porque eu vim pra rodar Essa carniça Vim pra rodar a carniça Isso não é crime Ele passou o round Atacando o Flamengo No Rio de Janeiro Cê fala outro time Bata suave, irmão Cê sabe que o rap Já invade os rádios Já que você quer falar Sobre o jogo Seu parceiro vai Para fora do estádio Mas você já vai morrer Quando eu ando Nessa linha Porque seu voz se cutei Você só tá por polinha Quer falar do seu mingão Só tá por gracinha Quem sabe do RJ Cê pipoca Que torce pro Flamengo Não é só ele É bandeirinha Não é só ele É bandeirinha Mas você só tá de brincadeira Descer na ladeira Tá perdendo a linha E você ficou reclamando Chamei de galinha E balança as asinhas Quando você tá perdendo a rima Perde a disciplina E comenta fazer a danzinha Eu tô na ponta Fazer a danzinha Eu tô no meu moral Porque você sabe bem Que eu tô no instrumental Sério mesmo, RJ Esse que é seu reprise Intente nacional Eu sou terceiro arrombado Desço a ladeira de bike O meu freio é manual O seu freio é manual Vai morrer hoje e amanhã Cê toma um pau Underground Relapogou Marquinho Eu sou o Rolimã Ele não entendeu Aí meu mano Você toma um pau Realmente eu sou do nacional Seu Rolimã Seu Rolimã Relapogou Marquinho Cachau Você não vai querer Que você não é pistoleiro Cê pode fazer cachau Porque cê não é artilheiro Quando eu rimo Desanimo Sabe que cê é bombebeiro Você é Marquinhos do carro Se toma um rodo Porque eu sou Marquinhos zagueiro Ele é Marquinhos zagueiro Então você não é MC Vai perder porque é o PSG Eu sou o Benzema Vindo real Madrid Meu mano, cê tá em perigo Pode me chamar de Vinícius Acho que é uma malvadeza O que eu faço contigo A gente já vai levar Mas essa rima é clichê Então eu já vim matar Ai Arnondi eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso cê não tem Mas cê vira de ponto Já que não manda bem Por isso que perde aqui no Ninho Um perde e outro morre Carioca, Flamelita, só xerim Tô Marioca mesmo Você tá bombando Eu vou te matar E vou te enterrar No piscinão de Ramos Ai eu vou rio Esse é o proceder Vou ir na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Não é pequena pra você Os carioca realmente acham Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui É o Macro C5 deu O aposentado do Khan E o mascote do Coliseu Ele falou que é o mascote do Coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Tem o tanque Coliseu Você tá chegando agora Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é o rock E isso é mó gratidão Chega agora E a gente tem representatividade Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco e falei Esse menor já venceu Mas você falou que eu sou fudido Eu sou aposentado Então por que você te tirou foto comigo? Esse menor já venceu Que contra a derrota foi você Ele é o maior campeão do Coliseu Desculpa, mas é campeão Eu prefiro o Khan Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a andar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pão Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarca o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio Morre primeiro Se quiser medir a sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batesse Seu peito serviu de eféptico O airbag sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mais feio morre primeiro e ser eterno Falou pra você morrer primeiro Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você como é que é a cena Seu peitinho te vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja por silicone Enquanto você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prada E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, você vai ter que entender Meu parceiro que eu vou construir no legado Não é gente joa os dourados, mas É neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você vai ser capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo Quem já passou minha fome Me sente, só sinto, quando eu olho no olho do outro Pega o microfone Vai tendendo o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do credo Clave, guri, eles querem o regional Aqui é guri, barreto Criplão, criplão, você não viu Simandade, irmão, curvil A minha diferença com o negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas o seu ego subiu E caiu o torre que é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Caga, quer que eu vá na minha conta? Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa, tá tonta Passa pra eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei com os investimentos Na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro, fugir, carrocinha Por isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho? Tudo entendemos, a rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morais, não dá sono porcaria É isso pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral, faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pular na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você para Olha isso Agora eu falo que essa é gracinha Você vê a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O mesmo cheque de 20 mil que o barretos O pai encheu a lágrima do J Você quer cegar na minha cara Eu já espreguei Então se esquiva Que o prado vem te batendo Tá vendo qual é a minha brisa Eu tô vendo assim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa e matar o ente dela E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na cheque de palmo E nem 14 Cê acha que é tudo Reza e cê é sua coisa Ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ei Eu faço improvisado Sou cantor MC Contra poder MC contra jurado Aê Foi me tanto fãs É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Mano é alguém igual Mostra running Cinco papas É Eu só te mando Putt like Ei Essa é minha glória Então cê fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Mano que não Eu já passei em junho Antes da aldeia Eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu só dominava o que deu Aê Não leva a mão O bagulho é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a raudio Trocadilho e uma pá de nada Ah Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah Para com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell É Ponte no 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 Fala, foda, 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 foda. Se eu for saindo, nós somos Ae, ae, ae 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 Você é fraco, eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo lua até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona, tão bozão de gelatina Mas favor, não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop, eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Vou te explicar, finalidade no seu medo Beijo no olhar, vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande e me gira em torno da sua bunda Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a bebeuzinha sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como né brincadeira diz eu sou nevinha essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a bebeuzinha Que rima linda, o prato fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Eu sou de prato e de velha em Japão Mas tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu corpo Ele mandou a mesma rima E a da vida é me grito que puta hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou meu cruzão Aí você fala da puta ao round case, né não? A satisfação, tema do FNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você fudeu Vem jamais se aposentar e ganhou o seu Mas eu sabia que você chega tranquilo Senão você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando por daqui Mas tá me olhando com de lá Vou fazer o de lá cegar Pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho O outro eu olho pra cara fazendo O meu cruzão Pega a visão daquilo que você fala FL tá chegando calmo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favela do sonarguilheiro Sem carteira assinada Cê me entendeu Que meu bonde é arruaça Assinada é meus praça É a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do narguilheiro Ah, fora de graça Ah, sua irmã tá aí Igualzinho a fumaça O filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na labuta Volta pra cruz Porque Jesus também andava Junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo Só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado dos estratos E empresto minha força Vem eles pra seguir Não vou ficar insistindo Eu não queria evoluir Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou O lado ruim Cê não querendo Sabe me tirar Nas ideias Não sabe me trocar Mano, na onde cê mora Filhada puta É o jeito que cê tem de parar É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós cairíamos É o porralho